Aproveitando que o Dia das Mulheres acabou de passar, essa semana, no dia 8 de março, eu vou usar o vídeo de hoje pra falar um pouquinho sobre o papel da mulher na frente das câmeras no cinema. E pra isso, eu vou usar de um teste que apareceu aí na mídia nesses últimos meses, e eu achei muito legal, que chama Teste de Bethdel. É claro que existem muitos filmes centrados em personagens femininas muito boas. Isso é um fato, existe sim. Mas também é um fato que ainda é muito maior o número de filmes e séries focados em personagens masculinos. E que mesmo quando, além do personagem principal masculino, existem outras mulheres no elenco, o papel dessas mulheres normalmente não é tão profundo. Elas acabam não sendo personagens tão bem desenvolvidas quanto os personagens masculinos. E a Alison Bethdel, que é uma cartunista americana, reconheceu isso em 1985 e colocou um comentário sobre esse fato do papel da mulher nos filmes em um dos seus comic books, que chama Dikes to Watch Out For. Essa tirinha dela chamava A Regra. E ela falava um pouco sobre o que ela percebeu em comum, né, entre as mulheres nos filmes. E foi daí, desse comentário, nessa tirinha, que surgiu o teste de Bethdel, que também pode ser chamado de Mon Movie Measure ou de Bethdel Rule, A Regra de Bethdel. A ideia desse teste é muito simples. Parece até um pouco superficial demais, assim, de tão básico que é. Mas isso prova, né, deixa mais aí em evidência o quão machista ainda é o nosso mundo e, principalmente, essa cultura de entretenimento que a gente consome. O teste em si se limita em três perguntas, que pra passar no teste, o filme tem que ter esses três itens. Item número um. O filme precisa ter pelo menos duas personagens femininas com nome, de preferência. Essa regra do nome algumas pessoas consideram, outras não. Mas o ideal é que sejam duas personagens importantes femininas nomeadas. Dois. Essas duas personagens femininas precisam ter pelo menos uma conversa entre si durante o filme. E três. E talvez o mais importante e o mais difícil de passar. Essa conversa entre as duas personagens femininas não pode ser sobre um homem ou a relação delas com um homem. Pode parecer bobo, né, é tão simples. Nossa, mas é só ter duas personagens femininas que conversam entre si. Como assim? Todo filme vai passar. Gente, é incrível a quantidade de filme que não passa. Ou por um motivo ou por outro. Às vezes tem uma personagem feminina muito importante, muito presente, que faz parte das decisões do filme, mas não tem uma segunda personagem. Ou tem essas duas personagens, mas elas meio que não têm nome. Tipo, a garçonete e a irmã. Ou, o mais fácil de acontecer, tem duas personagens legais. Sei lá, a namorada do cara e a mãe do cara. E elas são importantes, têm momentos importantes no filme, mas elas nunca se encontram, nunca têm uma troca entre mulher e mulher. Fica muito claro aí que o papel da mulher no cinema, ainda, até hoje, se limita bastante a ser a esposa, a namorada, a pessoa que o cara gosta. E não uma pessoa que tem planos e que tem um motivo próprio dentro do filme, sabe? Acaba sendo só, assim, uma marionete pra tornar a vida desse cara principal do filme mais interessante. Vamos aos exemplos. Eu vou falar de filmes bem recentes aí, que saíram no ano passado, ano retrasado, porque daí ainda tá fresquinho na memória, né? Moana, pra mim, é um exemplo super positivo. Eu vi opiniões diversas na internet, eu vou explicar. Mas, assim, pra mim, esse filme passa e passa super bem no teste de Batchdel. Ele tem duas personagens muito importantes, a Moana e a avó. Elas conversam muito durante o filme, tem várias conversas importantes e profundas. E essas conversas nunca são sobre um homem ou sobre um interesse amoroso, nunca. É sempre sobre a ilha, sobre a história do povo deles, sobre os desejos da Moana, sobre quem ela é. Por isso, eu acho que quem fala que Moana não passa no teste de Batchdel está exagerando. Quem fala isso, fala porque a avó não é nomeada no filme. Ela é chamada sempre de Grandma e é só nos créditos finais que você vê que ela tinha um nome. Mas, sinceramente, a Grandma é chamada de Grandma ou vovó por todo mundo no filme. Pelo filho dela, pela Nora. Então, assim, não vamos ser chatos também, galera. Agora, uma forma fácil de dar exemplos negativos que não passam no teste de Batchdel. Filmes de super-heróis. Tem muita gente que generaliza e fala que nenhum filme de super-herói passa, mas Gina é sempre centrado nos homens. Não, tem algumas exceções, senão vamos generalizar. Mas dos últimos que saíram, pouquíssimos se safaram. Deadpool é um filme incrível, eu amei Deadpool. Mas é um filme que aí perde uma oportunidade de passar nesse teste, por exemplo. Tem três personagens femininas legais nesse filme. A Angel Dust, a Teenage Warhead e a Copycat. Essas três personagens são legais, elas são importantes, mas em nenhum momento do filme tem uma interação ou uma conversa entre elas. E seria simples, né? Poderia acontecer. Pra não dizer que não tem nenhuma conversa, tem um momento que uma personagem fala pra outra. Obrigada. Dos outros blockbusters desse mundinho aí, também quase nenhum passou. Homem-Formiga não passa, Doutor Estranho não passa no teste, Capitão América Guerra Civil também não passa no teste, apesar de algumas pessoas acharem aí que por causa da Viúva Negra passaria, não passa. E Batman vs Superman também não passa. Agora, o que pode surpreender vocês é que dos queridinhos do Oscar aí do último ano, não passam. Eles não passam, gente. O único filme que passa no teste de Beth Dewey passa super bem é Estrelas Além do Tempo, que tem três mulheres protagonistas extremamente fortes, conversam muito durante o filme e sempre sobre assuntos importantes. Racismo, carreira, preconceito, realizações e sonhos. A Chegada é outro filme que também passa no teste, mas passa, assim, bem quase, porque a personagem principal tem conversas com a filha dela. O último que se safa, e que também se safa de uma maneira, tipo, nem devia ser considerado que passou, na verdade, é Fences, Um Limite Entre Nós. Porque tem uma micro-cena, micro-cena, em um filme de quase três horas, onde a Viola Davis fala com a filha adotiva. Também sobre nada demais, tipo, amarrar o sapato. Então, assim, passou, né? Porque o teste é simples, viu como é simples? Aí não precisa se esforçar muito. Passou. Agora, de resto, de todos os outros concorrendo a melhor filme no Oscar, nenhum mais se safou. Moonlight Sob a Luz do Luar, Lion, Uma Jornada para Casa. Esqueci. Manchester à Beira Mar, A Qualquer Custo, Até o Último Homem, e Passman, La La Land, que engana bem, né? Porque tem a Emma Stone aí como a personagem principal, mas também não passa no teste, porque em nenhum momento do filme ela tem uma conversa com nenhuma outra personagem feminina. Ela tem ali uma conversa com as amigas, né? Bem no comecinho do filme, que também não passa no teste, porque as meninas nunca são nomeadas. Então, nem La La Land passa nesse teste, gente. É muito sério isso. Agora, você sabe qual filme passa no teste? Sabe? Capitão Fantástico, o melhor filme do Oscar, que foi injustiçado, e não concorreu ao melhor filme. Passa. Mas eu acho que isso é uma coisa que vale vocês pensarem aí, quando vocês forem assistir filmes. Pera aí, essa mulher nesse filme tem um propósito? Qual é a meta dela? O que ela tá fazendo nesse filme? A gente tem que mesmo pensar nisso, gente. É o que eu já falei em outro vídeo, de tentar ser cada vez um espectador mais crítico sobre as obras que a gente tá consumindo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse teste de Bethdel. Feliz Dia das Mulheres pra todas vocês, mulheres maravilhosas. E pra vocês, homens, que estão abertos a reconhecer o quanto as mulheres ainda são tratadas de forma inferior. Que a gente reconheça e respeite esse dia muito importante como um dia de luta. Não deixem de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Qualquer ajudinha é bem-vinda. Comentem aqui embaixo, me sigam nas mídias sociais. Voltem sempre, porque sempre vai ter conteúdo novo aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.